A final de contas, meu caro Renato Semensati, o empate fora de casa nas circunstâncias que foi, foi um bom resultado, não foi? Boa tarde. Boa tarde, João. O adversário é um time de Série A de Campeonato Brasileiro, é o vice-campeão mineiro, né? Só não ganhou do Atlético Mineiro porque o Rodolfo, que ontem perdeu o pênalti, perdeu o pênalti na decisão mineira também. O Criciúma não tem nada com isso, mas o resultado foi bom. O Criciúma cumpre aquilo que a gente conversava ontem aqui, João. O Criciúma tem que trazer a decisão para o Gilberto Wilson. O Criciúma trouxe e está muito vivo na decisão. O América continua favorito, o América... Aliás, a responsabilidade da vaga é do América. O Criciúma é o azarão no confronto, né? É um time de Série A contra um time que hoje está na Série C. Mas se você não souber disso e assistir o jogo, você vai ver que foi um jogo muito parelho. No dia em que o Criciúma ontem completou 30 anos da conquista da Copa do Brasil, o time esteve em campo. É justamente pela competição nacional. Ontem o Tigre encarou o América Mineiro lá em Belo Horizonte e volta para casa com um bom resultado. O Renato já vai comentar isso, mas a gente vai ver agora os melhores momentos deste jogo. Não valia a taça como em 91, mas o Criciúma levou a campo aquele espírito de luta que o torcedor estava esperando. E olha que começou o jogo levando um susto. Logo aos 30 segundos, Rodrigo derrubou Ademir na área e o árbitro marcou o pênalti. Rodolfo foi para a bola e bateu para fora. Depois foi a vez do Criciúma assustar. Primeiro na bola alçada por Dudu e em seguida com um chute de longe do camisa 10. O América respondeu com o Alê, que recebeu sozinho na esquerda, mas bateu por cima. Em mais uma bola levantada, Alê cabeceou e Gustavo pegou. Os donos da casa dominaram a segunda etapa, mas nada de furar o bloqueio tricolor. Tentou com Felipe Azevedo, com Anderson Jesus e com Cauê. No finzinho, o América ainda reclamou de pênalti em cima de Eduardo, mas o árbitro mandou seguir. 0x0 e disputa aberta para o jogo de volta. Fez um grande jogo dentro da proporção do jogo, um jogo difícil, um time de Série A, onde está bem treinado. O pessoal que entrou também entrou bem, então eu saí muito satisfeito. O espírito do Criciúma mudou. Essa rapaziada está correndo demais, eu só tenho a agradecer a eles o empenho que eles estão tendo. Logicamente, a gente tem mais um jogo de volta e a gente sabe que ainda não tem nada definido ainda. Criciúma e América Mineiro decidem a vaga nas oitavas de final na próxima quarta-feira no Heriberto Ilse. E segundo o técnico Paulo Baier, dedicação não vai faltar. A gente está em uma evolução, a gente está crescendo aos poucos, evoluindo, mostrando uma ideia de trabalho, mostrando como é Criciúma, que eu conheço muito bem. Então, eu sei o que o Criciúma precisa, o jeito que o Criciúma gosta de ser e sei também como o torcedor gosta. Então, nós estamos entrando dentro de uma filosofia de trabalho, que é um desgastante dos atletas. É uma marcação muito forte e exige muito. E é dessa forma. Se a gente não conseguir assim, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, é dessa forma que eu vejo essa pegada, essa marcação, um correndo pelo outro. Eu acredito muito nisso. Então, a gente está evoluindo, crescendo e com certeza que tudo vai dar certo. Tem razão, Paulo Baier. Tem razão. O Criciúma, que o torcedor gosta, que o torcedor está acostumado, não é um time técnico. Aquele time que ganhou a Libertadores de 91, tinha jogadores de muita entrega. O Itá, o Soares lá na frente, era um centroavante muito forte, que trombava com todo mundo. O próprio Sarandido lá de direito. Era um time que jogava, que se entregava em campo. E ontem, você pode até dizer, Renato, mas o Criciúma não chutou uma bola no gol do adversário. O adversário era melhor tecnicamente. É uma Copa do Brasil que você está tendo agora. O cruzamento dos times que estão na Libertadores, os times que estão na Série A. Então, o Criciúma foi lá, se defendeu muito bem. Ah, o William Barros voltou, jogou como lateral direito. O PH também, pouco passaram do meio campo. Mas foi a estratégia proposta pelo Paulo Baier para trazer o jogo de volta, trazer o Criciúma vivo no jogo da volta. Vai ser diferente no Heriberto Wilson por jogar em casa? Não. O América vai ter mais a bola, o América vai atacar mais. Falta ao time do Paulo Baier, que está em construção, ajustar o setor ofensivo. Há dois jogos, o Criciúma não toma gol. Estreou na Série C do Brasileiro, não tomou gol. Ontem, não tomou gol. O torcedor do Criciúma não sabe o que é isso nessa temporada. Todos os jogos do Catarinense, o Criciúma tomava gols. Então, qual é o primeiro passo para você não perder? É você não tomar gol. Você não tomou gol, pelo menos você não perde. E você fica muito próximo da vitória. Então, é uma competição diferente que você tem que jogar de forma diferente. Seria um crime ontem. O Criciúma, no aniversário dos 30 anos, perdeu o jogo. E teve um lance. Se o Criciúma se classificar na quarta-feira, a gente vai lembrar do confronto. E vai lembrar de um lance que é capital. Que foi o pênalti a 30 segundos de jogo. Se aquela bola entra, aí o cenário do confronto seria outro. Como não entrou, o Criciúma se assentou em campo, tomou um susto de 10 minutos. E com o que o Paulo falou aí, com a entrega, com a pegada, com a garra, que foi a marca do time ontem, o Criciúma conseguiu empatar com o América e está muito vivo no confronto. E também ontem, pela Copa do Brasil, legal que a gente fala que o Criciúma joga agora no domingo, né? Mas jogando em casa, ontem pela Copa do Brasil, a Chapecoense levou a melhor sobre o ABC de Natal. Vitória com 3x1, a gente tem 4 gols pra ver aí. A Chapecoense, jogando em casa, abriu o placar no começo do jogo com o artilheiro Anselmo Ramon. O atacante Mike ampliou para o Verdão do Oeste. O Alisson descontou para os visitantes em um pênalti polêmico. Mas não adiantou nada, porque Mike fez o terceiro da Chape e fechou o placar. Final, Chapecoense 3, ABC 1. O jogo de volta é na próxima quarta-feira, às 4h30 da tarde. Resultado normal, né? Um time de Série A e um time de Série D. O de Série A tem a obrigação de passar. Ainda mais jogando em casa, né? O Criciúma, Renato, joga domingo, 6h da tarde, no estádio Passo da Areia. Agora o estádio João Noveleto, né? Mas eu sou do tempo do Passo da Areia. Já fiz jogo naquele estádio ali, meu. Era forração ou era grama? Que nada. Sabe o que é barba de bode? Tinha muita barba de bode. É verdade. E esse jogo? Aí é o Campeonato Brasileiro da Série C. Que é o grande objetivo do Criciúma na temporada. É verdade que a Copa do Brasil, ela traz 2 milhões e 700 para os cofres se passar pelo América. Mas o grande objetivo do Criciúma é subir. Ele pega um adversário, o São José, que perdeu na primeira rodada e que entra no campeonato só para não cair. O São José não faz investimento para subir. O adversário é o gramado que o João citou. Não é mais aquele gramado ruim. É um tipo de uma forração. Para quem joga futebol sintético sabe do que eu estou falando. E todo time que vai lá tem muita dificuldade. E ontem, no pós-jogo, o Paulo Baier falou. O time correu muito. O Dudu Vieira, por exemplo, saiu carregado com cãibras. Quem não tiver condição de jogar, pode ficar de fora desse jogo. Então, como tem a decisão quarta-feira, é possível que alguns jogadores que jogaram ontem em Minas fiquem fora dessa partida. Até porque eu não entendi a logística do Criciúma. O Criciúma ainda não chegou na cidade. Criciúma vai chegar 4 da manhã. Quer dizer, 4 da manhã. Sexta-feira ele vai fazer um pequeno trabalho. Sábado não dá para trabalhar. Tem que viajar para Porto Alegre. E domingo joga. Então, essa logística aí, JP, complicou um pouquinho. Vamos na torcida. O Criciúma vai bem. Tomara que vai nessa onda aí. Obrigado, Renato. Segunda-feira a gente volta falando do jogo. Falando de mais uma vitória, com certeza. Anota aí. Vai sim. Legal.